Música Quero te curtir, por favor Não faço mal Não faço mal Não faço mal a ninguém Não faço mal Não faço mal Não faço mal a ninguém Quero que o sol do meu lado Por aquela praia adorada Sentir o amor que vem no vento Só para nós Só para nós Só para nós É só para nós Só para nós É só para nós Só para nós Só para nós Aprar não, aprar não Aprar não, aprar não Aprar não Aprar não Vamos passear da praia Uma tua mão para segurar Deixa-te frescura e vem aqui Quero te curtir, por favor Não faço mal Não faço mal Não faço mal a ninguém Não faço mal Não faço mal Não faço mal a ninguém Quero te só do meu lado Correr pela praia dourada Sentir o amor que vem no vento Sobre-nos 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 Obrigado.